Eu sei que não estou sozinho Que nesse meu caminho Você vem comigo Eu sei que apesar das tempos Tentações e até mesmo provações Jamais sou vencido E na hora do perigo Você está bem perto Nos momentos mais incertos Você é o amigo certo Quando tenho algum problema Contigo eu converso Tu és meu Deus, meu Salvador O Dono do Universo Contigo eu sou Contigo eu sou Mais que vencedor Contigo eu sou Contigo eu sou Mais que vencedor Nada pode me separar Senhor Do teu divino amor E na hora do perigo Você está bem perto Nos momentos mais incertos Você é o amigo certo Quando tenho algum problema Contigo eu converso Tu és meu Deus, meu Salvador Tu és meu Deus, meu Salvador O Dono do Universo Contigo eu sou Contigo eu sou Contigo eu sou Mais que vencedor Contigo eu sou Contigo eu sou Do teu divino amor Nada pode me separar Senhor Do teu divino amor O Dono do Universo Preste atenção No que vou lhe dizer Já é hora de você Mudar o seu viver Suas atitudes E o seu modo de ser Você precisa se voltar pra Deus Ninguém vive apenas por viver E você está perdendo tanto tempo Em seu viver Ainda é de manhã Mas o dia vai passar E a noite vai chegar É na juventude Que a gente deve parar E se lembrar que tem um Criador Por não conhecer o Salvador Você vai jogando fora A sua vida Jesus Quanta vezes esse nome você ouve falar No entanto Tempo pra você Que o Deus eterno é o Criador Que Jesus Cristo é o Salvador Mas não demore Não espere anoitecer Não espere anoitecer No entanto No entanto No entanto não se toca Que ele existe E é real Tá fazendo tudo errado E nem tem um Criador E nem vencer em parar Acha que pegar é uma coisa É tão natural Enquanto é dia em seu viver Antes do sol se esconder Ainda é tempo Ainda é tempo pra você Ainda é tempo pra você Reconhecer Que o Deus eterno é o Criador Que Jesus Cristo é o Salvador Mas não demore Não espere anoitecer Enquanto é dia em seu viver Antes do sol se esconder Antes do sol se esconder Ainda é tempo pra você Reconhecer Que o Deus eterno é o Criador Que Jesus Cristo é o Salvador Mas não demore Não espere anoitecer Enquanto é dia em seu viver Antes do sol se esconder Ainda é tempo pra você Reconhecer Quando estou junto a ti Eu sou tão feliz Ouvindo a tua voz Todas as coisas que me diz Palavras de amor Sim, eu quero guardar No coração Quando estou junto a ti Em adoração Tão grande é o prazer Que me faz vibrar de emoção Eu sei que jamais poderia viver Sem teu amor Sem teu amor Junto a ti Sinto a presença Do teu Santo Espírito em mim Cada dia Seja onde for Sempre quero estar Meu Senhor Meu Senhor Música Quando estou junto a ti Em adoração Tão grande é o prazer O que me faz Que me faz vibrar A todo momento A todo momento Eu posso provar Estar meu Senhor Música 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 Pra você Eu quero falar Eu quero te falar Quero te falar Dessa luz Dessa luz que brilha em mim Tanto assim Que reluz meu ser Quero pra você Tudo que eu quero pra mim Isso que me faz feliz Que me faz viver assim Sempre assim Pleno de prazer É natural É natural Você não entender O que estou tentando De dizer É natural Você também Dizer que sabe amar Mesmo sem saber O que é o amor Eu quero ir além E falar do amor Maior que existe Pense E venha um amor Que a vida pode mudar Tudo pode transformar Pode te encher De luz Dessa luz Que me faz brilhar Quero pra você Quero pra você Tudo que eu quero pra mim Toda paz que vem do céu E eu quero repartir com você O amor de Deus É natural É natural Você não entender O que estou tentando Lhe dizer É natural Você também Dizer que sabe amar Mesmo sem saber O que é o amor Mas eu vou Muito além Quero te falar Do amor De Cristo De Jesus Eu sou do céu Eu quero falar de amor Quero te falar De Jesus Ao amor Que a vida pode mudar Tudo pode transformar De Jesus Eu sou do céu Se eu quero falar de amor Quero te falar De Jesus Jesus Ao amor Que a vida pode mudar Tudo pode transformar Jesus Eu sou do céu Eu quero falar de amor Quero te falar De Jesus Ao amor Que a vida pode mudar Tudo pode transformar Jesus Eu sou do céu Eu quero falar de amor Quero te falar De Jesus Ao amor Que a vida pode mudar Tudo pode transformar Jesus Eu sou do céu Eu quero falar de amor Se você quer saber O que me faz tão feliz assim Eu vou lhe dizer Eu vou lhe dizer O que um dia disseram Pra mim Por seu amor Deus nos deu O seu filho Jesus Jesus Que pra nos dar vida eterna Sua vida entregou Lá na cruz Hoje eu tenho alegria e paz Tristeza não sinto jamais Cristo curou minhas feridas Cristo curou minhas feridas Eu vivo de bem com a vida Te recorri É por isso que sou tão feliz A Deus minha alma bendiz Tenho no coração a certeza da salvação Minha vida sem Deus Minha vida sem Deus Era só de tristeza e dor Em nada tinha esperança Na alma trazia rancor Ainda bem que Jesus Ainda bem que Jesus Me escolheu e entrou em meu ser E tudo que fez por mim Ele pode fazer por você Hoje tenho alegria e paz Tristeza não sinto jamais Cristo curou minhas feridas Eu vivo de bem com a vida De bem com a vida É por isso que sou tão feliz Deus minha alma bendiz Tenho no coração a certeza da salvação Hoje tenho alegria e paz Hoje tenho alegria e paz Tristeza não sinto jamais Cristo curou minhas feridas Eu vivo de bem com a vida De bem com a vida É por isso que sou tão feliz Adeus minha alma bendiz Adeus minha alma bendiz Tenho no coração a certeza da salvação Eu vivo de bem com a vida Eu vivo de bem com a vida Eu vivo de bem com a vida De vez em quando De vez em quando eu fico olhando a estrada Com seus carros passando apressados De um lado pra outro Eu vivo de bem com a vida Às vezes me pego pensando Em coisas passadas Quantos desencontros Eu descobri que essa vida Também é uma estrada Que a solidão na verdade É só um deserto E que os caminhos E que os caminhos do mundo Não vão dar em nada Jesus é o caminho certo E Ele mesmo nos diz Eu sou o caminho Sou a verdade e a vida Sim Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Eu sou o caminho Eu sou o caminho Sou a verdade e a vida Sim Ninguém vem ao Pai a não ser por mim De vez em quando Andando por essa cidade Eu até me distraio Olhando as pessoas passando Tanta gente buscando o caminho Da felicidade E então eu penso E a Bíblia também nos fala De um certo caminho Que para os olhos do homem Parece direito Mas no final sempre dá Em caminhos de morte Jesus é o caminho perfeito E Ele mesmo nos diz Eu sou o caminho Eu sou o caminho Sou a verdade e a vida Sim Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Eu sou o caminho Sou a verdade e a vida Sim Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Eu sou o caminho Eu sou o caminho Sou a verdade e a vida Sim Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Eu sou o caminho Sou a verdade e a vida Sim Sim Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Eu sou o caminho Sou a verdade e a vida Sim Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Eu sou o caminho Sou a verdade e a vida Sim Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Deus criou o mundo com tanto amor Tudo que Ele fez foi perfeito e bom Fez a natureza linda e pura Cada criatura se criou E da terra o homem então corromou Com todo o carinho das Suas mãos Deu-lhe a sua imagem e semelhança E vida no seu próprio coração Deus ao mundo todo fez Pra o homem habitar Cuidar e possuir Deus que é o próprio amor Lhe ensinou a amar E não a destruir Deus criou o homem Pra ser feliz Livre pra escolher Entre o bem e o mal Para ser eterno Para ser eterno E não ter dores Era esse Era esse o plano original Mas quando pegou O homem se perdeu E perdeu também O temor a Deus Desrespeita Desrespeita a vida E a natureza Destruindo o mundo Que é seu Deus ao mundo todo fez Pra o homem Para o homem habitar Cuidar e possuir Deus que é o próprio amor Lhe ensinou a amar E não a destruir Deus ao mundo todo fez Deus ao mundo todo fez Pra o homem habitar Cuidar e possuir Deus ao escape Deus ao perdão Deus ao amor Ele ensinou a amar e não a destruir A CIDADE NO BRASIL Quando tu chegaste em minha vida Fazendo todo o meu ser mudar Foi como perceber o sol nascendo E lentamente o dia clarear Neste instante eu trago na lembrança Pois foi o mais feliz que eu vivi Tornei-me igual criança, sim, de novo eu nasci No dia em que entreguei minha vida a ti Ah, que maravilha ver Em minha vida teu poder E o mover em mim do teu espírito Pra cada dia mais te conhecer Ah, quem poderá contar Com palavras de escrever O gozo, a paz, o amor e a alegria que eu senti No dia em que entreguei minha vida a ti Ah, que maravilha ver Em minha vida teu poder E o mover em mim do teu espírito Pra cada dia mais te conhecer Pra cada dia mais te conhecer O gozo, o gozo, a paz, o amor e a alegria que eu senti No dia em que entreguei 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 Minha vida a ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo que eu desejo é confessar Eu me iludi, quase me esqueci Como é enganoso o coração Me deixei levar, mas me arrependi E por isso estou aqui Quero te pedir perdão Sem teu amor, como vou viver? Foi um grande erro me afastar de você Eu nunca mais vou deixar tua casa, meu Senhor Me aceita novamente, por favor Já posso sentir teu amor fluir Ouço tua voz a me falar E me aceita assim E jamais pensou Em deixar de me amar E é aqui o meu lugar Sem teu amor, como vou viver? Foi um grande erro me afastar de você Eu nunca mais vou deixar tua casa, meu Senhor Me aceita novamente, por favor Eu nunca mais vou deixar tua casa, meu Senhor Me aceita novamente, por favor Me aceita, por favor Me aceita, por favor Tanto tempo nesse mundo procurei A real felicidade mais não encontrei Tanto tempo no pecado Tanto tempo o pecado me prendeu Hoje livre estou Por isso dou graças a Deus Se não fosse pelo sangue lá da cruz Isso nunca poderia acontecer Esse sangue precioso de Jesus 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 Concedeu-me o direito de viver Sangue precioso de Deus Sangue precioso de Deus Sangue precioso, sangue poderoso Que me transportou das trevas para a luz Esse sangue precioso, poderoso e glorioso É o sangue de Jesus É o sangue de Jesus Esse sangue pode transformar você da maneira Da maneira como transformou também O sangue de Jesus É o sangue de Jesus 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 Vai mudar completamente o seu viver Sangue precioso Sangue precioso, sangue poderoso Sangue precioso, sangue poderoso É o sangue de Jesus É o sangue de Jesus Sangue precioso, sangue poderoso É o sangue de Jesus É o sangue de Jesus É o sangue de Jesus Não faz assim Não se afaste de mim De novo não Pegue aqui na minha mão Amo você Que não quero jamais Que não quero jamais Te perder Pois eu prometi Nunca te deixar Por causa de você Sofri tanto Tente compreender Que eu Até morri Pra você Viver Você me deixa triste Toda vez que não me escuta Fica cheio De problemas Que não sabe resolver Quando é tentado E não pede A minha ajuda Você cai E envergonhado Quer de mim Se esconder Como é que eu Posso te ajudar Se você anda Tão distante Dos meus caminhos E não quer mais Me seguir Além de ser Além de ser Teu salvador Eu sou o teu melhor amigo E quero ter O teu amor Tudo pra mim Como é que eu posso te ajudar Se você Se você anda Você anda Tão distante Dos meus caminhos E não quer mais me seguir Há uma razão Pra o meu cantar E o meu sorrir Pra satisfação E o prazer Que existe em mim Algo Me faz crer Que agora sou Um novo ser Sinto A mão de Deus Com seu amor Me envolver Que dia feliz Em que eu encontrei Jesus Desde então Em meu viver A paz E em meu caminho A luz Que transformação Cristo fez Em meu coração Seu amor Tornou-me Filho de Deus Trouxe-me a salvação Hoje Hoje eu posso até Ver muito além Do meu olhar Contemplar o céu E a luz de Deus Vejo brilhar Algo aconteceu Que mudou Todo o meu viver Cristo Me salvou E sua glória Posso ver Que dia feliz Em que eu encontrei Jesus Desde então Em meu viver A paz Em meu caminho A luz Que transformação Ele fez Em meu coração Seu amor Tornou-me Filho de Deus Trouxe-me Trouxe-me a salvação Trouxe-me a salvação Que dia feliz Em que eu encontrei Jesus Desde então Em meu viver A paz E em meu caminho A luz Que transformação Que isso fez Em meu coração Seu amor Tornou-me Filho de Deus Trouxe-me a salvação Filho de Deus 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sangue precioso, sangue poderoso, pode transportar as trevas para a luz. Esse sangue precioso, poderoso e poderoso, pode transportar as trevas para a luz. Sangue precioso, poderoso e poderoso, pode transportar as trevas para a luz. Tchau, tchau. Tchau.